Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dia do Chá. Eu sou o Lucas, e no vídeo de hoje, eu tô aqui pra gente relembrar aquelas personagens mais invejosas nas novelas. Lembrando que essa lista é bem extensa. Então se você quiser ver uma parte dois, fica à vontade pra comentar aqui embaixo. Lembrando que se você gostar desse vídeo não esqueça de clicar em gostei pra ajudar o canal. E de se inscrever se ainda não for inscrito. Bom, mas dito isso, agora sem mais enrolação, vamos pro vídeo! E a gente já começa aqui esse vídeo com uma história de inveja entre primas. E eu espero que vocês aí não tenham uma prima tão invejosa quanto a Cristina da novela Alma Gêmea. Porque ela cobiçava tudo, gente. Absolutamente tudo da sua prima Luna. E o pior é que a Cristina era uma mulher extremamente sedutora, bonita. Ganhava vários concursos de beleza na sua cidade. Mas ela também tem aquela famosa prima que é melhor em tudo que faz. E a Luna, além de ser da parte rica da família, sabia tocar piano. Era uma dançarina impecável. E ainda por cima, conquistou o boy mais cobiçado da cidade. Que no caso, era o Rafael, que era o grande amor da Cristina. Rafael não tirou os olhos de você durante o desfile, percebeu? Ele sempre gostou de mim. Eu sei que ele vai me pedir namoro. Rafael está vindo. Ele vai lhe tirar pra dançar. Aceita. E, gente, mesmo conhecendo a Cristina e sabendo da megera que ela é. Tem certos momentos que chega a dar uma peninha dela. Porque além dela gostar do Rafael, ela vai participar de toda a construção desse relacionamento dos dois. Desde o namoro até o noivado. Então tem momento, gente, que ela tem que passar por situações como essa daqui. Luna, você é a minha alma gêmea. Boa minha... E sério, gente, sempre que tinha alguma coisa que ia deixar a Cristina mordida de inveja eles marcavam uma reunião com toda a família só pra humilhação ser maior ainda. E as joias da família passaram de geração em geração. São lindas, vovô! E há muito tempo eu decidi que elas ficariam com a neta que tivesse o primeiro filho. São suas, Luna. Mas, vovó, eu não aceite. Luna, as joias são suas. E essa próxima personagem aqui da lista é a Carmela, da novela Haja Coração. Ela que tinha vários problemas com a sua irmã Shirley. Principalmente porque ela alegava que estava sendo excluída pela sua mãe. E que a prioridade da família era justamente a Shirley. Nunca tive uma roupa boa. Nunca, no Natal, eu não ganhava presente decente, não. Eu só ganhava porcaria. Sabe por quê? Porque tudo que você juntava era pra pagar palmilha, fisioterapia, médico pra Shirley. A Shirley é manca, sim, tem problema. Mas não se queixa disso, eu tenho muito orgulho. Agora, desse seu ciúme, dessa sua inveja, disso eu não tenho orgulho nenhum. Bom, eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece a Shirley. Muita gente ama a história dela. E só pra recapitular, ela tinha um problema na perna. E justamente por isso, a Carmela vivia botando ela pra baixo. Falando que ela não ia conseguir um bom emprego, não ia conseguir um namorado. E isso, claro, deixava a irmã muito triste. E lá no começo da novela, a Shirley gostava muito do Adonis. Que não valia a comida que come. Ele enganava todo mundo, falava que fazia direito. Mas na verdade, saía pra festar. Mas mesmo com todos esses defeitos, a Shirley era completamente apaixonada pelo boy. E a Carmela, sabendo de todo esse sentimento que a Shirley tinha pelo Adonis aproveitava pra machucar ainda mais a irmã. Sério, gente, toda vez que eu vejo essas cenas da Shirley me dá um aperto no coração. Porque são cenas que machucam muito a gente. Olha só isso. Tá na cara que você é apaixonada por ele. Tô aconselho? Quero, esquece. Ele não é pra você, não. O Adonis gosta de um outro tipo de mulher. É? E que tipo de mulher o Adonis gosta? O Adonis gosta de mulher gostosona, entendeu? Tipo mulher fruta, mulher melão, peraú, essas coisas. Sem. O Adonis nunca vai te olhar como mulher. Eu não vou ganhar nem um beijinho. Idiota. Falou comigo? Bom, infelizmente eu não posso entrar muito a fundo na história da Shirley. Porque senão esse vídeo vai ficar com uma hora de duração. Mas como vocês sabem, aparece um príncipe encantado na vida da Shirley. Que é o Felipe. E quem fica incrédula com tudo isso é justamente a Carmela. Porque não acredita que a irmã conseguiu um cara tão bacana, tão legal quanto o Felipe. Só que de brinde o Felipe também tinha uma ex-noiva que era uma bruxa em forma de gente. Que no caso é a Jéssica. Que se remoía todos os dias porque não conseguiu ficar com ele. E é aí que todo mundo fica chocado. Porque vai juntar a Jéssica e a Carmela. E essas duas vão bolar um plano pra que a Shirley seja presa injustamente. E gente, como pode uma pessoa fazer isso com a própria irmã? Gente, esse próximo caso aqui da lista, eu nem sei se pode ser chamado de inveja. Porque chega a ser uma obsessão doentia. E eu tô falando da inveja que a Bélgica sentia da Gabi lá na novela Alto Astral. Pra quem se lembra da trama, a Bélgica se fazia de melhor amiga da Gabi. Mas na verdade, era uma amizade extremamente tóxica e perigosa. Porque a Bélgica falava que queria ser igual a Gabi, só que melhor. Mãe, você acha que eu ficaria bem ruiva? Ruiva como? Tipo da Gabi. Ai, Bélgica, por favor, vai. Acho que eu preciso de uma cor diferente, sabe? Vou ser melhor que você, Gabi. E pra conseguir chegar próximo de ficar semelhante à sua amiga ela tinha que ter as mesmas roupas que a Gabi o cabelo da Gabi, o namorado da Gabi. E gente, dá um medo de aparecer uma pessoa assim na nossa vida porque às vezes a gente nem percebe a real intenção da pessoa e quando a gente viu, já sugou nossa alma. Por exemplo, tem uma cena onde a Bélgica sabota o suco da Gabi pra ela poder ocupar o lugar dela em um jantar com o namorado. Olha o nível disso. E quando a gente pensa que isso não podia ir mais longe a dona Bélgica vai lá e faz um corte de cabelo e pinta o cabelo pra ficar idêntico ao da sua rival. Gente, é um outro nível de inveja. Esquisito. Essa menina de costas parece até você, né? Parecida mesmo. Quem será? Bélgica. Gostou, Gabi? Era só o que faltava. Ela foi igualzinha a você. Igualzinha, cópia, mal feita, nunca fica. Isso é uma mentida mesmo, né? Você é ridícula. Esse tempo todo se infringindo de amiguinha minha era inveja. Inveja de mim. Você queria ser como eu sou. Eu vou ser você. Só que muito melhor. Não costa em mim. Calma, Gabi. Não perde tempo com essa garota, não. E essa próxima personagem aqui da lista é a Fabiana, da novela A Dona do Pedaço. E essa personagem era egoísta, interesseira, chantageista, tirana e muito invejosa. Ela cresceu em um convento, vivendo uma vida humilde. Só depois ela descobre que a sua irmã Vivi Guedes é rica e famosa. Lembrando que essas duas foram separadas na infância. Ela é rica, tem um namorado maravilhoso, tem tudo que eu não tive. A vida dela podia ser a minha. E no começo, a gente até achava que a Fabiana fosse uma personagem boa, porque afinal de contas, ela cresceu na igreja, no meio das freiras. Mas conforme a trama foi ganhando andamento, a gente viu que ela tem um caráter duvidoso e se morde de inveja da Vivi Guedes, especialmente depois que ela viu a riqueza que ela vivia. Inclusive, tem até uma cena onde a Vivi e a Fabiana caem no tapa, justamente porque a Fabiana admitiu sentir inveja da irmã. Aquele convento era um inferno. Tudo era racionado, tudo. Encontro a minha irmã, que é rica. O que ela faz comigo? Ela me bota num quartinho. De favor. Você foi adotada por uma família de milionários. E eu virei isso empregada? Não, não, não. Você não virou a minha empregada. Só você pode ter uma vida boa. É isso? É invejosa. Entendi tudo. Você é invejosa? O que é isso? Invejosa. Invejosa. Fala a boca! Você vai bater desse jeito. E agora, gente, fecha a nossa lista com a personagem que só faltava morrer de inveja. E eu tô falando da Berenice, da novela Lado a Lado. Gente, é sério. A Berenice era uma cobra peçonhenta e sentia muita, mas muita inveja da Isabel. Tava ansiosa pra ver meu pai, pra ver a senhora. O navio atrasou. Ficamos presos na entrada da Bahia, esperando não sei o quê. Você viu a roupa da Isabel? E o perfume? Ai, coisa fina. Eu tô sentindo o cheiro até agora. Eu tô sentindo o cheiro dos homens que pagaram por ela. Tudo isso porque a Isabel era a mulher do Zé Maria por quem ela era apaixonada porque a Isabel voltou da França toda fina, requintada, falando francês. E a Berenice não aceitava isso de jeito nenhum. Basicamente, ela queria ter a mesma vida da Isabel especialmente porque a Isabel saiu de uma vida humilde e conseguiu se tornar uma mulher rica e famosa. Se eu vou vender, vou comprar uma passagem pra Paris eu vou ficar mais rica, vou ficar muito mais famosa que aquela b**** da Isabel. E era uma discrepância muito grande porque enquanto a Isabel usava os melhores vestidos as melhores joias a Berenice era da rua usava vestido amassado, andava descalça e isso, claro, alimentava ainda mais a inveja que ela sentia pela sua rival. Porcaria. Pano barato. Trapo. Porcaria. Arrumação a essa hora? Justamente a essa hora, onde é que você tava? Tava por aí, trabalhando. É bom mesmo, Canesso. É bom que trabalhe muito pra me dar roupa boa porque eu só tenho trapo pra vestir. Ê, trapo não. Esse seu xilique todo aí é por causa da outra que subiu vestida de madame francesa? Lembrando que a Berenice não perdia a oportunidade de provocar a Isabel fazendo insinuações mas no fundo, ela tava se mordendo de inveja. E essa inveja era uma coisa tão doentia que a Berenice teve coragem de se juntar com a Constância pra raptar o filho da Isabel. Olha só que ponto chegou. E foi esse o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se gostaram, já sabe é só clicar em gostei pra ajudar o canal se inscrever se ainda não for inscrito se quiser ver uma parte 2 fica à vontade pra mandar a sua sugestão aqui embaixo ou lá no meu Instagram ou no Instagram do canal. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Beijão e até lá!